Em sua tese de graduação, Salih Kassabri, da cidade de Jaffa de Nazaré, escreve sobre a música sacra católica árabe, ou latino-árabe, em referência aos cristãos de rito latino ou católicos. O gênero se originou após o Conselho Vaticano II, que permitiu o uso da língua local na oração. Ao realizar seu trabalho, Salih encontrou no escritório litúrgico do Patercado Latino de Jerusalém um verdadeiro tesouro perdido. As composições musicais do Pater Jacob Saad faleceram em 2013. Ele é um modelo para a música sacra árabe. Compôs peças musicais de estilo ocidental, que após uma análise cuidadosa podemos encontrar impressões também orientais. E transcreveu para o árabe algumas peças já existentes. Salih usa como exemplo a música Tu sei la mia vita, tu és a mia vida, de Pirangelo Sequeri. Em seguida canta a mesma música, mas dessa vez na versão do Pater Saad, que contém influências musicais orientais. Na versão do Pater Saad, as duas últimas palavras da canção são repetidas para melhor expressar o significado do texto. Por isso, a tradução não é literal. Por exemplo, no ponto em que se canta e para te buscar, foram acrescentadas as palavras e para te seguir. Entre as características das melodias do Pater Saad, está a introdução do Makam Hissas, o sistema de modos melódicos usado na música árabe tradicional, como notamos no início da canção. Observamos também que ele introduz muitos tons que não são usados na música ocidental. O Pater Saad também acrescentou às melodias árabes da Igreja Católica local um toque de tons triunfantes, que recordam a vitória. Ele preferiu terminar com notas altas, que são notas que simbolizam a ressurreição, a salvação e a vitória. O Pater Saad foi um compositor musical generoso, autor de mais de 402 composições musicais litúrgicas e eclesiásticas, mas também de peças baseadas nos temas sociais e nacionais. Esses documentos foram encontrados recentemente em uma das salas do patriarcado e atualmente estão sendo indexados nos arquivos do escritório litúrgico. Sobre a importância da introdução de impressões orientais da música sacra, Sali explica. A música sacra católica ocidental é muito bela, mas as pessoas de Jerusalém, que têm uma cultura árabe e oriental, sentem necessidade de canções dentro do seu próprio estilo, em termos de palavras e melodia. A música sacra católica ocidental é muito feita, O que é isso?